Boa tarde, vocês não sabem o que eu fiz agora. Vocês já sabem, né? Eu sou atrapalhada. Então, eu comecei, eu liguei aqui a câmera e comecei a conversar com vocês. Quando eu olhei, eu não tinha iniciado a live, olha. Isso é tudo a minha cara fazer isso. Mas como vocês já se acostumaram, nem que acham, mas eu sou maluca, né? Já tenho certeza. Mas é isso, fiquei falando com vocês sem estar nada ligado, olha. Eu sou eu, eu sendo eu. Fazer o quê, né? A professora não tem juízo, vocês já sabem. Não se espantam mais. Fica tudo em casa. Boa tarde, quem chegou por aí, deixa eu ver. Alana, Diego, boa tarde, boa tarde. E é que você botou boiado. Boa tarde, Stephanie. Já estou sentada, já estou falando no joelho. E aí, gente, hoje é quinta-feira. E aí, gente, hoje é quinta-feira. Eu estou cansada, eu estou cansada como se fosse sexta. Eu não estou conseguindo me desligar, minha gente. Eu estou com um problema sério. Eu não estou conseguindo me desligar meu cérebro na hora de dormir. O que é que eu faço? Maravilha, Ana Júlia. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Yasmin. Eu não tenho esse poder, Amado. E você tirou que eu tenho esse poder. Eu não tenho esse poder de decidir que não vai ter aula. Vocês me dão só um minuto, eu volto em seguida. Aí, tá, eu só... O tal... O tal... O que é isso? Professora, as datas da segurança já estão na plataforma? Pronto, vou falar disso agora. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Laiane. Oi, professora. Oi, Zato. Eu fiquei três dias sem assistir a aula de você aqui, meu computador quebrou. Ah, tá certo. Seja bem-vindo, meu bem. Seja bem-vindo. Viu? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. As notas. Vou responder agora o que o colega... A colega perguntou porque está todo mundo, certo? Então, olha, as notas do segundo trimestre, elas estão prontas. Só que a gente está com um probleminha na plataforma de digitação. Não é nessa que vocês assistem a aula, não. É na digitação das notas que é diferente. A gente digita, então, um bem mesmo, quando eu saí, né, a gente encerra mais cedo, um, na quarta, aí eu já fui para casa e digitei, gente, eu digitei todas as notas, todas as médias. Mas, quando eu fui olhar, não ficou nada. Aí, a escola disse que a plataforma está com um ajuste para ser feito. É por isso que ela não está gerando. É tanto que tem alguns alunos que estão olhando e não estão conseguindo nem ver a média do primeiro trimestre. Tá certo? Mas, assim que a plataforma estiver ok, é lá, a minha plataforma de digitação, aí eu gelo as notas para vocês. Tá certo? Eu já estou com tudo pronto, só falta, quer dizer, tudo pronto entre aspas, né, porque faltam algumas pessoas que estão com pendência me entregar. E, deixa eu ver o que mais, e a plataforma está ok para eu digitar, certo? Mas, assim que ela estiver pronta, não foi um problema de professor nem nada, é só gerar doutesistas, essas coisas. Tá certo? Então, você já fica sabendo, porque aí, assim que tiver, eu aviso, assim que eu conseguir digitar tudo lá e ficar, eu aviso para vocês. Tá certo? A gente ficou ontem com alguma coisa para corrigir o português, não foi? A gente tinha o caderno na ponta aqui na casa. Por conta do lápis de quadro, que ele suja, fica cheio de, ele solta esse pózinho preto, aí suja. Já é a pessoa que ela é meu perfeccionista, tipo eu, assim, eu não gosto. Sim, a gente ficou com correção de português para fazer. Olha só. César capítulo meu caderno. Então, vocês já pegam o livro aí do português, certo? A gente está fazendo essa atividade, essa correção, né? Que a gente ainda conseguiu fazer uma página ontem, viu? Então... Só para a gente concluir, deixa eu usar meu caderno aqui, ok? E é porque tem um plástico, né, minha gente? Senão, não estava conseguindo me dar, não. Tá? Meu caderno, eu sou... Eu procuro ser muito cuidadosa. Meu caderno da universidade ainda é novinho, novinho. Parece novinho assim, né? Claro que eu usei, mas assim... Não tem nada amassado, nada rasgado. É só esse capa aqui que eu estou atentando em casa. Só essa capa aqui de trás. Então, peguem aí o livro de português, certo? Já organiza. Deixa eu ver aqui. Só vi a cara de você, professora. Quando eu disse que eu fiquei faltando há três dias, porque meu contato estava quebrado. Só vi a cara de você, né? É porque você não tem falta, né, Isaac? Aí quando você me disse três dias... Oi, Gabi Miguel, boa tarde. Oi, Lara. Iguel. Sim, eu vou adicionar agora. Deixa eu ver. Deixa eu botar você lá no grupo do quinto ano. David Sherman. Boa tarde, professora. Como vai, senhora? Boa tarde. Boa tarde, querida. Eu estou bem. Sua mãe está melhor? Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, minha linda. Você está bem? Eu queria que você... Vai viajar no sábado, Diego. Mas você está muito falgadinho, né? Chegou, Ana Clara. Deixa eu só ir aqui no grupo do quinto ano. Adicionar o colega. Certo? Gente, Bruna lançou aí no grupo o nome de algumas pessoas que estão com atividades, defendo atividades. Como é que está defendo, professora? Em dinheiro? Não, é para fazer mesmo. Certo? Então, dá uma olhadinha aí no grupo do quinto ano. Tanto no meu, como no meu de terço, é, mãe. Ela botou o nome de algumas pessoas. Certo? Então, vocês procurem fazer. Certo? Deixa eu ver aqui. Teve uma mãe que falou a Corinha comigo. Deixa eu olhar aqui. Sim, deixa eu pegar aqui a planilha, né? Que tá. Deixa eu olhar aqui. No caso... Não é essa. Já está me olhando aqui a folha. Sem ideia. Tanto que foi aqui é... Tanto que foi aqui é... Tanto que foi aqui é... Tanto que foi aqui. Tanto que foi aqui. Pronto, pessoal. Vamos fazer a oração, né? Estefane, Alana... Deixa eu ver se faltou falar mais com alguém. Deixa eu ver... Deixa eu ver... E eu vou virar o seu... Acho que nem tá ok. Falta só lá em inglês, né? Pronto. Deixa eu ver, Ana Clara. Beijo pra você também, né, dona? Vamos fazer a oração? Conversar um pouquinho com Deus, né? Eu tinha visto uma oração tão bonita. Mas aí eu não sei se foi em um dos meus livros que eu tava vendo. Eu diguei que eu vou levar essa oração pra fazer com os meninos. Mas aí eu não sei mais onde foi, então vamos fazer nossa oração... Voluntar, espontânea, né? Vamos lá? Senhor Jesus, estamos aqui mais uma tarde para te agradecer. Te agradecer por tudo aquilo que temos. Te agradecer por nossa família, nosso alimento, nossa casa. Nossos colegas e amigos, te agradecer, Pai, por tua presença. Te pedir perdão pelas nossas falhas. Te pedir ainda que continue conosco em todos os dias de nossa vida. Obrigada pela semana transcorrida até aqui. Obrigada por tudo. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver o Isaac. É o Isaac diz. Professora, vai ser de quantas horas que vai estar disponível as notas da prova de noite, hein? Meu amor, assim que eu digitar tudo, que eu ver que ficou tudo lá na plataforma, aí eu mando no grupo notas aplicadas, notas geradas. Aí vocês vão poder estar conferindo no boletim, tá certo? Vamos fazer a correção da atividade portuguesa de ontem, que é para nos juntar demais. Foi ontem verbo. Verbo é uma coisa que se a gente não prestar atenção, a gente se enrola. O que é o negocinho, é o tal do verbo? A gente está até para falar, falei errado. Mas a gente está para escrever. Página 218. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Página 218 de português. A quarta questão. Vocês têm aí um padrão. Eu vou fazer a divisão. Uma, duas, três, quatro. Um, é número, duas, três, quatro. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Vamos lá. Então, dizia o seguinte, classifique as formas verbais segundo o modelo. Aí, venderei, você iria dizer se ela era primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. Então, primeira, certo? Número ou plural, o número será singular ou plural. Venderei. Plural. Não, eu estou olhando o exemplo do singular. Eu venderei. Singular. Estou sentindo também hoje. Singular. Aí tem tempo, futuro do presente. Futuro do presente. Aí tem conjugação. Se é a primeira, segunda ou terceira. É venderei, né? Venderei, segunda. Certo? Acho que eu fiz tudo, né? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Fiz. Sabem. Eles sabem. Terceira pessoa. Plural. É eles. Certo? Aí vem aí. Eles sabem. Presente. Né? Presente. Não tem lugar, 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 não tem lugar. E conjugação é sabem, é o saber. Segunda. Conjugação. Falariam. Terceira pessoa. Eles falaria. Plural, que é eles, é a terceira pessoa. E é eles, é plural. Aí vem. É, falaria o futuro do pretérito. O futuro do pretérito. Tá certo? Conjugação, falar, primeira. Amar. 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 Segunda. Plural. Prétero. Prétero. Perfeito. Prétero. Prétero perfeito. Perfeito. É, amar. Uma infinitiva. Então, é a primeira conjugação. Se terminar em ER, é segunda. E se terminar em IR, é terceira. Ok? Boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Então, essa aqui foi a quarta questão da página 218 de português. Gente, assim, na hora de iniciar a aula, aí eu peguei, liguei a câmera, né, da aula e liguei o microfone. Aí fiquei conversando com vocês. Boitada, gente, como vocês estão? Senti saudade de sei o quê. Quando eu olho, eu tinha esquecido de dar entrada na aula, né, de botar ao vivo. Aí eu tava falando aqui sozinha pras cadeiras, né. Aí depois eu digo, meu Deus, eu sou uma que passa da idade. Fica gaga, o negócio é sério. Mas, tô compartilhando porque eu sei que vocês estão aí, minha avó. Entendeu? É, a minha pessoa não tem muito isso, não. Não, gente, vocês não sabem. Nunca disse a vocês que eu tinha. Não, porque eu tô falando com ele muito atrapalhando o lápis. Chega lá no meio. Aí, vamos lá. A segunda, a quinta questão. A quinta questão. Cuidado pra você não tá passando perfeito. Eu tenho sempre a tempo. Reescreva as frases, passando os verbos para os tempos perdidos. Luciana bebeu o refrigerante. Então, é que tava passado, você vai ter que passar escrevendo o futuro presente. Nós escrevemos a produção textual. O pretérito imperfeito. E ele subiu de elevador. O pretérito mais que ele é imperfeito. Então, vamos lá. Então, letra A. Luciana bebeu o refrigerante. Ela deve ter que ser. Luciana bebeu o refrigerante. Cuidado no acento. O refrigerante. Não sabe o que faz na saúde. Eu me surto porque é saudável. Queria Luciana. Letra B. Nós escrevemos a produção textual. O pretérito imperfeito. Nós escrevemos. Nós. A produção textual. A produção textual. E a letra C. Eu subi com o elevador. Vai ser o pretérito mais que perfeito. E o elevador. Subira. Não tem acento. Não é subirado. Porque a pessoa ficaria com o futuro. O elevador. O elevador. Certo? E o que é? O elevador. Essa aí é a quarta. E a quinta questão. Aí vamos lá. Sexta a gente vai fazer. O elevador. A gente vai fazer. O elevador. Português dele. Então. A gente vai fazer a oral. Termina isso aí. Quem tem alguma coisa para consertar. Quem não tiver com o elevador em português. Aí você faz o seguinte. Quando você chegar em casa. Você dá uma voltinha. No vídeo. E faz a correção. Tá certo? Porque aí você pode ir lá. Colocar o ok. E a data. Certo? Não esquece. Colocar o ok. E a data. Ou você botar de ontem. Ou botar de hoje. Né? 13 e 8. Não tem problema não. A data não vai influenciar. O importante é você fazer. Certo? Vamos lá. Para a sexta questão. Coluna. Coluna. Então. A gente vai fazer. Primeira coluna todinha. Depois a segunda coluna todinha. Ok? Então vamos lá. Numére os verbos. Conjugados. De acordo com as pessoas. Partistes. Tu. É o dois. Certo? Partiste dois. Falaremos. Nós. Falaremos. Nós. Número quatro. Certo? Ok, Gabi. Pronto. Gabi disse que vai ter uma pergunta a fazer a correção. Aí pode fazer a mesma coisa. Tira o print e fica mais fácil. Boa ideia, Gabi. Muito bem. O juiz são a outra coisa. Subiria. Então pode ser eu subiria e pode ser ele ou ela subiria. Então aí vai ficar um e um três. Professora, como é que eu vou botar um e um três dentro do quadrinho só? Você dê um quadrinho, aí você bota um e um barinho e um três. Vai saber que é um e um três que cabem dentro dessa atividade. Certo? Andara. Também um e três. Ok? Andara. Um e três. Certo? Dormiria também. Pode ser eu dormiria ou ela ou ele dormiria. Um e três. E beberês. Vós. Vós beberês. Certo? Número cinco. Vós beberês. Essa foi a primeira coluna toda. Deixa eu ver como ela ficou. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Tá aqui. Ficou. Dois, quatro. Dois, quatro. Um, três. Um, três. Um e três. Cinco, não é? E cinco. Primeira coluna. Segunda coluna. Cantaram. Eles cantaram. Número seis. Segunda coluna. Número seis. Amei. Eu amei. Número um. Sonhou. Ele ou ela sonhou. Número três. É. Comprovar. Comprovarês. Vós. Comprovarês. Cinco. É, cinco. Você quer o seis. E cantas. E cantas. Tu cantas. Número dois. Sambamos. Nós. Sambamos. Número quatro. Certo? Então, passa com o gabinete. Quem não estiver com medo. Tire o print. E confira as suas respostas depois. Não se esqueça. De colocar isso aqui. Certo? Certo? Também falta bem curtinho. Vou apagar a tabelinha, porque como já faz tempo que eu fiz a tabelinha, já não tem que fazer. Para a gente fazer uma cruzadinha. Logicamente, eu não vou desenhar a cruzadinha aqui, mas tem as opções, né? A, B, C e D, eu acho. Cruzadinha. Sétima questão. Sétima questão. Letra A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Então, o que você teria que colocar dentro da cruzadinha? Vamos lá. Estudar. Estudar no futuro do presente. Na terceira pessoa do singular. Vai ficar o quê? Estudar. Rá. B, cantar. Futuro do pretérito. Primeira pessoa do singular. Cão. Cantaria. C, amar. Pretérito perfeito. Terceira pessoa do singular. Ele, amor. Amor. Deu. Plantar. Pretérito. Imperfeito. Terceira pessoa do singular. Plantar. Plantar. E é... Falar. Pretérito mais... Que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Primeira pessoa do singular. Falar. Não tem assento não, viu? Falar. Se não vai ficar falar lá, vai ficar futuro. Ok? Oitava questão. ABCDE. Oitava. A, B, C, B e E. A oitava questão. Complete as frases usando os letras do presente indicativo. Então, é o mais fácil. Certo? Eu, todas as noites, saio. Eu saio, todas as noites. B, os peixes, por meio de guerras ou branca. Respirar. E, respira. Cuidado, que não é alto, respira não, viu? Não existe isso, não. César, de ler o jornal todas as tardes. O verbo é gostar. César gosta de ler o jornal todas as tardes. Todas as manhãs, as crianças tomam suco de laranja. Já disse, é suco de laranja. Toma. O M também. E o N, óbvio, não. O M, C, que é um mamífero. O verbo é voar. O M, C, que é um mamífero. Que voa. Certo? Aí tem a nove. Que é A. B, C, D, E. C, D, E. Então, vamos lá. Emprega os verbos, o pretérito perfeito. Então, papai, o sítio é o pretérito perfeito. O verbo é vender. Papai, vendeu. O sítio é o pretérito perfeito. Contem, lido os balões. O verbo é desenhar. Desenhei. Desenhei, lido os balões. Dá-se ao lado de doce que tu, na hora do avô. O verbo é abrir. Abriste. A gente disse que tu abriu, né? Que tu abriste. Que meninas golosas. Mamãe. O verbo é exclamar. Exclamou. Exclamou. Mamãe. Vossa senhoria, o projeto foi muito entusiasta. Defender. Defendeu. Pronto. Pronto. Correção feita. Não devo nada a vocês no momento. Aí, quem já foi terminando a... Eu acertei, foi tudo. Você já faz o seguinte. Pega seu livro de ciências. Certo? E o de ética. Por quê, professora? É o mesmo assunto? Não mais dá pra gente unir os dois. Certo? Então, já pega aí o livro de ciências. Cadê o livro? Achei. De ciências e ética. Ok? Eu já trouxe umas imagens não muito boas pra vocês em ética. Certo? Você vai dizer, nossa, professora. Não é nada demais, mas é algo que vocês também precisam ter um chão de vez em quando. Por quê, professora? Pra gente aprender a parada e reclamar. Certo? Deixa eu apagar um pouquinho a lâmpada. Na luta. É algo que faz o reflexo. Deixa eu afastar aqui o da... Pior é que a janela também faz. Ou, claro, dá a janela. Ele subirá. Olha. Então, vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês uma imagem. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui. Pronto. Então, ética e a pobreza social, mundial. Então, vamos lá. Por que, professora? A senhora disse que a gente ia se chocar com a imagem. Não é nada demais. Mas, mas é algo que a gente, às vezes, precisa ter um pouquinho de conhecimento. Certo? Então, ética e a pobreza mundial. O progresso econômico de alguns países, infelizmente, leva outros à situação de pobreza. E comprometimento da segurança de suas populações, levando-os a ficar... Levando-os a ficar... Levando-os a ficar... Levando-os a ficar sem cuidados básicos e até mesmo passar fome. Então, você veja aí na imagem, tem crianças, né? Uma das que a gente usa como referência para a pobreza mundial é a África, que é um país assolado por uma pobreza extrema, por muitas doenças. Se a gente acha que o nosso país já tem pobreza, gente, a África é demais. Lá, pessoas diariamente, diariamente morrem de fome. Lá, as crianças, elas caçam ratos quando elas encontram e elas acham em cúmero. Então, a pobreza lá é extrema. Eu chego a me arrepiar todinho quando eu falo. Certo? Porque a gente tem uma vida riquíssima. A gente é milionário, perto de um pessoal desse. Certo? Então, deixa eu ver... Tô bem, Braia, meu bem. Você, como é que tá? Então, é um lugar, assim, podemos se dizer horrível, porque as pessoas morrem de fome, mas não é assim, tô aqui, tô com fome, morreu, não. Gente, elas vêm definhando, ficam esquelétricas, a pele colada no osso, de tamanha pobreza, de tamanha desnutrição. Do consumo excessivo aos recursos naturais e conflitos armados, que maltratam as suas populações, essas desigualdades crescem a cada dia e maltratam as pessoas e todo mundo. Quase sempre, povos já sofridos, principalmente mulheres, crianças e idosos. Então, a fome, ela não é algo, a pobreza, ela não é algo do Brasil. Então, você tá vendo aí, mundial. Professor, então, em todo lugar no mundo existem pessoas pobres, existem. Só que, em alguns lugares, a pobreza, ela é extrema. Então, já passou uma vez, a ONU mandou uns caminhões levarem comidas pra essa população. E no meio do caminho, o povo saqueava. Era, não dava tempo nem chegar lá, porque o povo saqueava, matava uns aos outros pela comida. Então, é muito sério. Olha só, você que tem sua casinha aí, que reclama, ai, eu não tenho um quarto só pra mim, ai, minha casa tem um quintal pequeno, ai, eu moro num apartamento, eu queria morar numa casa grande. Imagina você morando numa, uma pessoa, né, não você, morando numa casa dessa, um barraco, né, de madeira, vizinho a um esgoto. Isso não fede pouco, né, gente? A gente já sabe o que é um esgoto. Então, você imagina as condições de uma pessoa dessa, né? Então, isso é bom pra gente refletir um pouquinho. Aí, veja mais. Essas crianças que estão no lixo, elas não retratam pessoas da... Eu acho que não é no Brasil, certo? Mas aí você veja. O que é que elas estão fazendo no lixo? Elas estão brincando? Não, gente, elas estão catando comida. E esses outros da imagem são imagens de crianças da África. Então, olha o estado do menino. Ele não é magro porque ele quer, ele é magro porque ele não tem alimentação, certo? Então, existem ONGs, né, que é organizações não governamentais, que têm buscado ajudar, certo? Não resolver os problemas, porque não cabe só às ONGs resolver, mas ajudar, certo? Tem um programa que é Médicos Sem Fronteiras. Então, eles vão, os médicos vão pra esses lugares, tentar salvar essas crianças da desnutrição, né? Mas é aquela coisa, eles salvam, mas na frente volta tudo de novo, porque a família não tem recurso. Enfim, a desigualdade mundial existe, a pobreza também, certo? Aí eu trouxe a história do Betinho. Betinho não é um menino, certo? Ele é um homem chamado Herbert José de Souza. Ele conhece o Betinho, ele já morreu, certo? Não há muitos anos atrás, mas ele morreu em 97, em 1997. Vítima de... ele estava doente, né? Ele tinha hepatite, que foi contraída durante uma transfusão de sangue, certo? Uma hepatite é uma doença que ataca o fígado, então ele faleceu. Mas, ao longo de sua vida, ele ganhou vários prêmios, como o Prêmio Global 500, certo? Em virtude de sua luta em defesa da reforma agrária dos indígenas. Então, ele não só lutava pela reforma agrária, né, que era pra ajudar os índios a ter sua terra, a ter seu direito, mas ele tinha apoio, ele era um sociólogo, que dava apoio às ONGs pra ajudar as pessoas a terem, pelo menos, as suas necessidades básicas cumpridas. Necessidade básica é essa, professora, saúde, alimentação, né, a saúde, atendimento, médio, enfim. Ele conseguiu muita coisa, certo? Mas, enfim, ele acabou falecendo doente, certo? Então, foi uma pessoa muito importante pra nos orientar, orientar pessoas para o uso, pra alertar, né, sobre a pobreza. Mas, a pobreza, ela não acabou, gente. Não tem os governos, eles só vão acabar a pobreza, se ele quiser. A pobreza não é culpa de Bolsonaro, não é culpa de Lula, não é culpa de não sei quem, é culpa de todos eles, certo? Bolsonaro não é bonzinho, Ricardo Coutinho não é bonzinho, Romero Rodrigo não é bonzinho, eu costumo dizer sempre. Mesmo que a gente vote em determinadas pessoas, a gente tem que ter naquela mente assim, então, vamos supor, Lula criou o Bolsa Família, ele não é bonzinho, não, gente, é obrigação dele promover formas de ajudar a população. Bolsonaro criou tal coisa, é obrigação dele, certo? Não é porque o presidente, ah, aquele presidente era bonzinho, eles são bons. Eles criam muito, certo? Mas, Ricardo Coutinho, ele fez isso e aquilo, mas Romero Rodrigues, ele calçou uma rua, é obrigação, certo? Eles deveriam criar metas e criar casas pra doar a esse pessoal. Doar, porque muita gente mora em barraco, você já imaginou? Uma vida dessa, morar num barraco desse, dentro do esgoto, porque isso é dentro do esgoto, certo? E isso é que eu trouxe essas imagens pra vocês, mas existem muitas outras coisas. Se você colocar no Google, é a pobreza mundial, ou imagens da pobreza mundial, você vai ficar autorizado, certo? Mas aí a gente vai agora voltar, deixa eu só tirar aqui que eu quero voltar pra o início, certo? Tirar só aqui que eu quero voltar o slide, pra o início, que eu quero que a gente veja muita coisa que acontece, certo? Depende não só dos governos pra resolver, depende da gente. Por que, professora, depende da gente? Porque muita coisa, a gente é culpado, certo? Então a gente vai ver agora como é que a gente é culpado. Eu não sou culpado de nada não, professora. Vamos ver se a gente não é. Eu acredito que sejamos, certo? Então tá aí. Problemas ambientais. Esses problemas... Meu computador, o celular tá vendo sozinho aqui, tá doidinho, bichinho? Esses problemas começam por nós. Então, a partir desses problemas que a gente causa ao meio ambiente, certo? E também existem outros fatores. A gente dificulta a vida de outras pessoas, mesmo sem querer, certo? Vamos ver. O que são problemas ambientais, pra começar? Problemas ambientais é afetado, ou seja, ocasionado por várias questões. Muitas delas causadas pela ação do outro, tá vendo? Esses problemas afetam diretamente o meio ambiente. Lembra que na aula passada, eu achei de ecossistema, biodiversidade, ecossistema, a gente falou sobre os prejuízos ao meio ambiente se a fauna e a flora deixassem de existir, se acontecesse a extinção da fauna e da flora, então seria um dos maiores problemas ambientais que a gente tem, certo? Então, aí, ó, a fauna, a flora, as águas, o ar, a poluição dos rios e lagos e o descarte de esgurro, é jogar, é, João Pedro, é que é ciências, é jogar os detritos, os nossos detritos, imagina tudo o que a gente faz no banheiro, a gente jogar dentro da água do rio, já imaginou? Vamos imaginar, vamos agora viajar a nossa mente. Toda a população de campina, usando o banheiro, a gente sabe pra quem usa banheiro, xixi, cocô, tomar banho, banho é água suja, jogar dentro do açude no queidão. A gente ia beber água de cocô, aí você imagina, e quem não tem a opção, bebe, entendeu? Então, a gente, a gente é quem destraga o meio que a gente vive. Mas, ações de problema ambiental, o vazamento do petróleo que a gente vê, né, quando acontece nos oceanos, os animais sofrem porque eles morrem com aquele petróleo. Você já imaginou, petróleo é um óleo corrosivo no seu corpo inteiro, a dor, a queimação que causaria é o que os animais sentem. A poluição do sol através do escarço e lixo irregular, pois é, Gabi, eca mesmo, certo? Queimadas irregulares em regiões de matas e florestas que causam os danos ao meio ambiente. Essas queimadas muitas vezes é causada pelo próprio homem porque eles querem limpar aquele lugar ou pra criar animal ou seja lá pra qual for a intenção dele, né? E o desmatamento e corte ilegal de árvores que a gente sabe que existe muito. Há fiscalização, professora? Há. Mas a fiscalização, ela não consegue estar em todo lugar e outras. Tem as pessoas honestas e as pessoas corruptas ou desonestas. O que é que elas fazem? Ela pega as desonestas, pega o dinheiro daqueles madeireiros, coloca no bolso e fecha a boca. Então, tô fingindo demência. Eu não vi que tá sendo desmatado, eu não vi que está sendo cortado. Fingindo que não tô vendo. Já tô com meu bolso cheio de erro. Então, é isso que acontece. Certo? Há fiscalização? Há. Mas há também as pessoas desonestas. Impactos ambientais. Vamos chegar agora nos problemas que causam o desequilíbrio ambiental. Primeiros impactos ambientais são as ações negativas geradas ao meio ambiente, originadas pelas ações humanas, que somos nós. Então, o planeta tá aí, ó. Lixo nas águas, fumaça, poluição das fábricas, dos carros. Então, agindo, esgoto, ó. Tem esgotinho aí em algum caso desse planeta. Olha o planeta como tá feliz. Esse planeta é a nossa casa. Nossa, a gente tá vivendo no meio do lixo. E o outro, gente, eu coloquei uma imagenzinha, ó, de um desmatamento. Olha como a floresta ficou. Isso acontece diariamente. Não é uma vez assim, não. É diariamente. Todos os dias as florestas são derrubadas. Certo? O desmatamento das florestas é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Então, a natureza do Brasil tem sido agredida desde o início de sua colonização, lembra? Quando os portugueses chegaram, com a primeira atitude deles. Oh, que lindo, que terra maravilhosa. Vamos deixar tudo preservado e se voltar. Não, eles disseram o quê? Que terra riquíssima. Vamos começar lá cortando essa madeira pra vender. Então, começou o Dali, certo? E Dali só foi piorando. Parou, não. Se a gente pensar, o problema é do homem hoje em dia, não. Começou lá. No ano de 1500. A gente já está em 2020. Eu era tendo em 2019, porque esse 2020 é uma graça. Então, a gente, gente, é tempo demais. É mais de 500 anos de destruição. E vai melhorar? Só depende de nós. A erosão. A erosão é o grande problema causado pelo desmatamento, que empobrece o sol, certo? Então, a erosão, ela é um desgaste do sol. Ela, tanto ela tem causas naturais, certo? Como tem causas humanas. Então, o desgaste natural é através de chuvas, de inundações. E o desgaste humano é através do desmatamento. 2021 vai ser de glórias, de bênção. Eu creio que o primeiro doce é mais forte do que todas essas porcaria que nós estamos vivendo. Certo? Então, a erosão, ela acontece por dois fatores. Primeiro, eu tenho que saber que a erosão, ela é o desgaste do sol, certo? Não é do ar nem da água, é do sol. Ela ocorre por dois fatores. O fator humano, que nós desmatamos, queimamos. Muitas vezes, quando desmatamos, o sol, ele perde a fertilidade. Ele não consegue produzir. E o fator natural, que é causado pelas enxetes, as chuvas fortes, certo? O mais, eu acho, o mais difícil da gente entender, o efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa é a forma que a terra tem para manter sua temperatura constante. Certo? Ou seja, nem subir demais, nem baixar demais. Ela mantém equilibrada, certo? A atmosfera é altamente transparente, a luz solar. Porém, cerca de 35% da radiação que recebemos vai ser refletida de novo para o espaço. Então, veja aí, que você tem uma imagem, um sol refletindo o raio, e você veja que parte dela volta. Então, vem e volta. Nós não recebemos o total luz do sol, até porque se a gente tem que receber essa luz do sol total, nós já temos virado aquele churrasquinho que a gente coloca na churrasqueira, certo? Então, a gente não tem, o nosso planeta não consegue, as plantas animais não dão. Porque primeiro a água ia evaporar toda, certo? Deixa eu ver onde é que eu tô. Isto deve-se principalmente ao efeito sobre os raios infravermelhos, como o dióxido de carbônio, metano e etc. A vida na Terra não poderia existir sem esses gases, que seriam extintos com a absorção total dos raios ultravioletas do sol, certo? Então, viraríamos churrasquinho de gente, churrasquinho de plantas, churrasquinho de bicho. Então, o efeito de estufa, ele precisa. O aquecimento global... Os efeitos do aquecimento global. Então, aí tem uma imagem de um filme, o dia depois de amanhã. Esse filme, ele é fantástico. Ele, vocês podem assistir porque não tem nenhuma cena pesada, não tem palavrão, não tem nada. Ele é um filme muito bom. Eu recomendo demais. Eu acho, eu não sei se na Netflix tem. Eu acho que eu não sei. Se eu achei pela Netflix, eu não sei, eu não me lembro. Mas eu acho que no YouTube tem. Então, ó. O aumento da temperatura gerando desequilíbrio climático, nesse filme mostra, devido às mudanças na taxa de evaporação da água, não vai ter, certo? As correntes marítimas e os regimes globais de ventos e o vento de metade deles. Então, esse filme, ele trata exatamente disso. Os efeitos. O aumento da temperatura desequilibrada. Agora, quando o caos, o aumento, não é só o que estão falando em calor, não. Certo? É o desequilíbrio. Então, nesse filme, acontece que boa parte de um lugar, vocês podem ver, tudo isso branco, aí é neve. Então, o ar, ele congela, congela, congela tudo. Toda essa parte que está alta aí, ó, a estátua da liberdade, ela é um monumento, vamos imaginar, tipo o Cristian Redentor. Então, você veja que o gelo está até aqui, ó, no pescoço da estátua. Para você ver como subir, sobe maré, sobe tudo e congela. A temperatura, ela muda radicalmente. Esse filme, ele é fantástico. Não é lógico que tem as medidas de filme, mas pelo que trata ele, né? Que são as consequências do aquecimento global. Ele é muito bom, eu recomendo demais. E aí, hoje, o que causa, professora, esse efeito estufa? As fumaças das fábricas, certo? O lixo acumulado na natureza, as fumaças dos carros, eles só aumentam o desmatamento, o lixo jogado nas ruas, então ele é tudo isso, causa. O que é que vai acontecer? Quando os raios do sol vêm, eles vêm e voltam. Deixa eu botar a parte e voltam. Se esse efeito estufa, ele não melhorar, vai acontecer que o efeito estufa traz mudanças climáticas e a ocorrência de secas prolongadas em áreas de floresta tropical, facilitando a dispersão de focos de incêndio. Então, esse aquecimento vai gerar incêndios do nada, certo? Não é mágica, não. É a temperatura, quinto e demais, vai gerar focos de incêndio em lugares mais secos. Aí, isso, gerou fogo, destruiu o habitat dos animais, muitos também morrem, porque muitas vezes nem dá tempo de fugir, desequilibra o ecossistema, desequilibra a cadeia alimentar, para você ver como é complexo, viu? E vem com isso aqui, o aumento do efeito estufa, a destruição da camada de alzão, certo? Então, nosso planeta, eu já sei que ele é redondido, do lado, a redonda é redonda, a gente sabe que em volta deles, estudamos no começo do ano, que ele tem várias camadas, e uma dessas é a camada de alzão. Então, vamos imaginar, o protetor solar é a nossa camada que protege a nossa pele. A camada de alzão, ela protege também. Se essa camada acabar, era uma vez seres vivos no planeta Terra. Então, a camada de alzão é vital, quer dizer, vital, vida para a Terra, pois absorve grande parte da radiação, ou seja, dos raios do sol. A destruição da camada de alzão é provocada pelo CFC, que é um gás. Esse gás também está contido naqueles vaporizadores, negócio de cheirinho de ar, negócio de matar o sol, certo? Tem uns que não, não tem, é a base de água. O SBP, ele é a base d'água, e tem outros também, é a base d'água, eles não contêm se é carboneto, flúor, ou só só, até um negócio assim, certo? A solução é substituir o CFC por outros gases que não provoquem danos. Então, está aqui a camada de alzão, e os raios vão destruindo, aí vai ficar um buraco, os raios entram em nós. A emissão da camada de alzão, a emissão de CFC, seis, e a consequência, o câncer pé para todos. Não é para algunhar, eu vou ficar dentro de casa, vou nem sair na ar, não adianta, certo? Os raios, se você for para a praia, você passar o dia todinho, todinho, debaixo de uma barraca, você não botar nenhum dedo fora da barraca, debaixo de uma sombrinha, você vai se queimar do mesmo jeito. Pode prestar atenção? O morro máximo, como a gente chama, né? Que são os raios, queimam do mesmo jeito. O buraco na camada de alzão, a gente vai lembrar, a pessoa tem até esse buraco, tem, ela não é uma película, se ela destruir, vai formar um buraco. Aqui, essa partezinha azul aí mais aberta, já é pico um buraco, porque já existe buraco, viu? Entre 1980 e 83, os pesquisadores fizeram uma descoberta que gerou muita preocupação. Havia um buraco na camada de alzão, na área das estratosferas, sobre o território da Antártida, certo? E outros buracos de menor proporção em vários pontos da estratosfera. Com o passado tempo, eles foram crescendo, e em 1992, e chegaram a 24,9 bilhões de quilômetros quadrados. Então, tá um buraquinho assim, ó, ó, o buraco. E se isso não for, tem um filme que eu assisti, não me lembro o nome agora, mas ele trata disso. A terra, ela, a camada de alzão, ela foi toda danificada, então eles criaram uma camada artificial, e fizeram com o quê? Mas aí, em alguns lugares, quando ela começa a se romper, aí acontece aquilo que aconteceu em algumas proporções do filme que eu botei pra vocês aí, que eu mostrei a vocês, o dia depois de amanhã, certo? Esse processo, deixa eu ver aqui, a destruição da camada de alzão, esse processo ocorre quando o ar frio mais denso, deixa eu ver se eu pulei, isso aqui é o efeito estufa, viu? Impedido de circular. Então, se ele não circula, vira aquela coisa abafada, certo? E muito prejudicial. Então, aí, a inversão, né, atmosférica, a inversão térmica, é a temperatura do ar vai diminuir, certo? Com a inversão, equilíbrio, e sem a inversão, é desequilíbrio, certo? Então, é muito prejudicial. Mas, tudo isso, infelizmente, infelizmente, é culpa nossa. Infelizmente. Se o planeta tá, o bichinho tá assim, ó, igual a esse planetinha daí, a culpa é nossa. Os animais, eles não produzem lixo. Eles não destroem. Eles não matam só por prazer de matar. Eles não jogam lixo nas ruas. Eles não jogam lixo nos rios. Eles não queimam as matas. Eles não derrubam as águas. Lógico que a gente tem que ver. Pra ter uma urbanização, é preciso, sim, que haja a degradação do meio. Mas, é preciso que essa degradação, ela não seja tão prejudicial. Viu? É isso que eu tô aberto. Precisa, sim, de... Precisamos do meio. Precisamos. O meio ambiente precisa da gente? Nunca vim dizer. Não precisa. A gente precisa do meio ambiente. Ele não precisa da gente, não, viu? Precisa de nadinha. Nadinha, nadinha, nadinha. Certo? Então, que a gente aprenda um pouquinho. Que nós somos totalmente dependentes desse meio ambiente. Que a gente não dá nem importância. Chupei um chiclete, eu dei lá na rua. E mais um chiclete, pelo amor de Deus, gente, um chiclete. Aquele que você tirou na boca. Passa cinco anos com alunos no meio ambiente. Cinco. Um chiclete e o seu. Aí, vamos imaginar, 40 alunos aqui na sala, todo dia, vamos jogar um chiclete. Ao invés de ser um chiclete, eu sou um chiclete. Cinco anos. E todo dia, você fazendo isso? Tem noção de como é? As sacolas de lixo. E outras outras coisas, né? Mas, estamos num mundo sem respeito a todas as coisas. Sem respeito à vida, que a gente viu aí na época a pobreza, muito descontante, eu disse em nada. Estamos num mundo que a gente diz assim, Ah, mas não vai acontecer agora? Ah, mas não sou eu? Somos todos nós. Certo? Então, só pra, só pra avontar esse pouquinho do assunto da pobreza. Gente, hoje eu vejo um dia, eu vejo nos bazares, é, o povo hoje em dia é assim, eu comprei o calço da macarrão, não. Não, velho, mas dá pra aproveitar. Aí eu vou e boto no bazar pra vender. gente, existem tantas igrejas aí, católica, evangélica, centro de, de sábio, que recolhe, certo? Que recolhe, é, essas roupas pra quem não tem. A maternidade, recolhe roupa de bebê, pras mães que vêm do sítio, que não tem condições dentro das favelas. Então, o que a gente tá aprendendo a doar? Né? Se, essa monzomia, não vou doendo, faz conta que não é fardo, que não é fardo. Se não me serve, eu não quero mais não. Mas, tá em bom estado, doido, você não vai ficar mais pobre porque você doa, não. Se você tá doando, é porque você tem dinheiro pra comprar algo, certo? Então, vamos ajudar quem não tem. Pelo amor de Deus, não pode roupa usada pra vender no bazar, não. Doido. Doido. A não ser que você comprou hoje, tá na etiqueta, e não deu pra você, e você não pode ir na loja de trocar, e que tudo bem, é diferente. Mas você usou uma roupa, usou, 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 botar pra vender. Né? Então, vamos ser humanos. Vamos ser humanos? Vamos lá, paciências. A atividade das ciências é pouquíssima, por isso que eu botei épica, só são duas páginas, e a de épica, eita, peraí, que eu agora vou olhar um negócio aqui, depois eu olho. E a de épica, só são três, quatro páginas, mas é bem pouquinho a atividade. Certo? Então, vamos lá pra ciência pra eu explicar primeiro. Página, ciências, página 139, 139, 140, certo? Então, a 139 diz o seguinte, marca a última alternativa que define o que são problemas ambientais, aí você vai marcar um x, certo? A segunda, você vai completar as frases com as palavras, professora, e como é que eu vou saber que palavra é? Você vai pesquisar, certo? Você tem, tudo isso de texto, certo? Então, cuidado na frente, sai de mais um aqui, também mostrando. Ok? Terceiro, você vai escrever sim ou não, pra cada afirmação. A afirmação correta? Sim. A incorreta? Não. páginas 140, talvez são duas páginas, mas marcar, x, 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 é fácil demais de investir. Numera é a segunda coluna de acordo com a primeira, então tem um, dois, três, quatro, tem efeito estufa, desmatamento, inversão térmica, camada de ozônio. Aí você vai relacionar a frase ao que ela quer dizer e numerar. Por exemplo, o senhor Leão Bicutinho provoca a destruição da biodiversidade. Se isso aí estiver dizendo que é o efeito estufa, você bota o número número, certo? Não é não, deu tudo na resposta rápida. Quinto, responda e justifique a afirmativa. Então, você vai dar sim ou não pra afirmação e depois explicar. A fiscalização contra o desmatamento e a fiscalização contra a retirada ilegal de produtos vegetais são medidas igualmente em porto autônomo. Fiscalização do desmatamento e fiscalização contra a retirada de ilegal de produtos vegetais. Os dois são importantes? Se sim, marco o x, se não, marco não. E explica por quê. Que é a justificativa, não tem justificado. Certo? Sexto, complete a frase com a alternativa correta. É importante lembrar que o meio ambiente é onde o seu humano encomenda suas compras, onde tudo que ele seca, água, o sol, a flor, a flor do homem, é como a praia e o trânsito, os dias que em suas motos hospedecem os banhos, que você já viu essa propaganda. E o meio ambiente é parte da nossa atmosfera espacial. Então, veja qual é a frase que completa essa afirmação. a ética, página, vou anotar ali depois, 81, respostas pessoais da primeira, segunda, terceira, quarta, tudo pessoal. Quais são as principais causas da falta de dignidade e a pobreza do mundo? Você pode ler no seu texto. Em que sua opinião, o que deveria ser feito para mudar a situação, que situação, da pobreza do mundo? Sinto exemplos de desrespeito à dignidade. Eu sei, né, professora, gente, viver na rua, não ter um lugar para morar, não ter alimentação, não ter saúde básica, ser tratado como bicho, certo? Isso é falta de dignidade, não. Escreva nos quadros algumas situações que demonstram a crescente desigualdade do mundo. Então, em cada um você bota um exemplo, certo? Página 82, como podemos conscientizar as pessoas do seu papel de cidadão e do dever em ajudar o semelhante. Como é que a gente pode? E agora eu falei. Observe as imagens, escreva o local indicado, no local indicado o comentário sobre o que elas mostram em relação à falta de dignidade. Então, aí você tem um ambiente, um hospital, uma escola, uma casa e outra cena do meu ambiente, certo? no caso, a mulher está pedindo água para o chão, então você veja. A 5, na página 83, procura um diagrama cinco palavras que estão relacionadas à falta de dignidade às pessoas. Então, você vai achar cinco palavras no diagrama. Aí tem aí uma imagem de Betinho, que eu falei, e você vai pesquisar um pouco mais sobre ele, escrever aí embaixo, aí já está fazendo um pouquinho. certo? Aí o último eu explico, depois eu deixo como atividade casa para você, certo? Então, vamos lá. Podem começar a fazer, deixa eu ver aqui se eu coloquei a atividade para quem não tinha o livro aqui. Deixa eu ver se eu deixei, se eu copiei aqui. Eu acredito que sim, né, é mais para saber, tem hora que a professora é meio do ar, copiei, tá aqui, Atividade de ciências, certo? Eu vou deixar aberto, aí vocês copiam depois, eu coloco a diética, ok? Então, você vai copiar de ciência e responder, aí quando a gente for para o intervalo eu coloco a diética, certo? Podem fazer. Vou anotar as páginas aqui. Eita. Então, ciências, 139 140 E ética 81 82 83 44 Certo? Podem fazer, viu pessoal? Quem não tem o livro, copia aí No caderno a atividade de ciência Antes que alguém pergunte Professora, essa atividade De ciências É pra todo mundo A atividade é para quem não Tem o livro, certo? Quem tem o livro Vai fazer no livro Só copiar O que tá aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Agora vou deixar na tela a atividade pra quem tá copiando a ética, certo? Deixar a atividade ética para ser copiada no caderno. Hora do lance, vão achar e daqui a pouco a gente volta. Ok? Cheirinho, até daqui a pouco. Atividade ética é só para quem não tem o livro, viu? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto